Helena, eu quis dizer assim, eu já me amava Eu tratava de aparentar, em grande sintonia com a realidade Eu queria deslumbrar, eu havia dito, em vez que ganhar E deixou um bisnes matar, e lhe enfocaram, que sabe com quem Hacia as blancas, marquesinas e cartel Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal